A CIDADE NO BRASIL Eu estou me demitindo desses 22 assassinos. Eu disse em um momento. Eu agora vou me dedicar ao caso Andy. Estai querendo voltar a ser o que é. Olhe-me no caso de Andy que isso termina. Eu estou lhe dizendo, rapaz, não vai acontecer outra vez. Você não vai roubar mais nada, a não ser se eu mandar e estiver lá. Não! 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 Vamos, não! Contribuição Scream Gems. Os Novos Centuriões. Odisseia da Morte. Primeira parte. Estrelando Robert Stark, Brock Peters, Ed Lauter, Robert Simpson, Joan Goodfellow, Jim Beckus, Lou Frazell e Christopher Norris. Versão Brasileira, Herbert Richards. Olá, Dave. Não sabia que estava nesse caso. Sargento? Como é que está indo, Andy? Dê umaات fazla сильно mudou dieses Problems. Você tem que ir para biotas a partir de certo a partir de errado. Obrigado.